O encontro foi no Centro de Eventos dos Lagos do Iguaçu, em São Jorge do Oeste, e reuniu mulheres rurais dos 42 municípios do Sudoeste. O Campo Sobre Olhar Feminino, que iniciou às 8 horas da manhã e seguiu durante toda a quinta-feira, foi promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural com o apoio da Administração de São Jorge do Oeste. O objetivo é valorizar o poder da mulher, principalmente da mulher rural. Nós temos uma força que nós desconhecemos, então nós queremos dar visibilidade para esse empreendedorismo da mulher. Ao longo do dia, palestras, oficinas, mesa redonda e exposições de produtos feitos por mãos de mulheres sudoestinas. Para poder estar oferecendo, trazendo novidades, coisas novas, para as mulheres aprenderem, pegarem aqui nas oficinas e levar para a sua propriedade, transformar a agricultura, a propriedade rural como uma empresa. A APROSUD, a Associação dos Produtores de Queijo Artesanal do Sudoeste, trouxe para o encontro produções de queijarias de Santa Isabel, Itapejara, Manfrinópolis, São Jorge, Beltrão e Saudade do Iguaçu. Todas premiadas em concursos regionais, estaduais, nacionais e internacionais. Todos esses queijos têm a mão da mulher? Com certeza, são as mulheres que estão à frente das queijarias, principalmente na produção e também como são queijarias artesanais, até na obtenção da matéria-prima, elas que fazem a ordem, elas que transformam o leite nesses queijos premiados. Já a Suelen, responsável com o esposo pelo apiário Della Justina, de Boa Esperança, do Iguaçu, trouxe as produções da linha gourmet Mel e Própolis. A família está na atividade há 15 anos e há 5, graças ao toque feminino, ingressou na produção gourmet. Se não tivesse o toque feminino, não teria essa venda, essa linha gourmet, porque veio de mim a ideia de a gente misturar um pouquinho com uma coisa, misturar com outra, fazendo vários testes em casa até chegar nesse ponto. E é a mulher que consegue explicar como é feito, como é misturado, para chegar nessa receita que deu certo.